O que o presidente falou para você? Ele agradeceu, me deu muitos parabéns e ficou muito feliz pela minha conquista. E a importância de participar desse programa do exército para vocês, ajuda muito como atletas? Sem dúvidas, é uma honra militar, é mais do que um incentivo nas nossas vidas e nos ajuda a focar simplesmente no esporte. Quer dizer, quem está aqui é a Sargento Beatriz Souza? Sargento Beatriz Souza. Você faz parte do seu ano desde o ano? Desde 2018. E Natinha, fala um pouco para a gente desse prêmio, você vai ser um incentivo. Muito feliz, é motivo de muito orgulho estar aqui representando o Brasil e o exército brasileiro. Muito feliz, não tem nem palavras nesse momento. O que o presidente falou para você? Ele falou que foi quase a medalha de ouro, mas que a gente chegou muito perto e que ele está muito orgulhoso de nós. Muito feliz. O que foi mais do seu programa desde o ano? Esse ano, de 2024. E o que você recebeu para você? Qual foi a medalha de ouro? O que você está sentindo? Estou muito feliz, primeiramente, de estar em casa, recebendo essa honraria das mãos do presidente da República. Juntos da minha força do Exército Brasileiro, que eu tenho um grande orgulho de representar as competições internacionais, competições militares. Estou muito feliz. Só gratidão. Você é um cara jovem e ainda foi para a sua primeira Olimpíada e já voltou com medalha. A expectativa aí para o seu máximo dos anos? Sim, tenho 23 anos. Agora é seguir para o próximo planejamento, para 2028, que é meu grande objetivo. Trabalhar esses quatro anos para conquistar uma medalha para o Brasil, que é meu grande objetivo. O que o presidente falou ali para você? Eu recebi as felicitações dele, agradecendo. E eu sou gratidão mesmo de ter recebido essa honraria aqui. Obrigada. 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 Eu entrei no programa no PAR, programa de alta rendimento, em 2019. Desde então tive grande evolução. Eu entrei lá uma pessoa e saí outra com os ensinamentos. Eu acho que o programa contribui muito no desenvolvimento do esporte nacional. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora o poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. O que eu vou. O que eu vou deixar isso. Obrigado.